Salve-se da terra natal E que quem vem pra conhecer Não dá vontade de voltar Viva Caruaru! Boa nascimento! E eu não poderia cantar essa sozinho Eu vou convidar ele pra cantar comigo Mexa a zoar Caruaru Do meu bom Jesus do monte Por força do destino Ai, Caruaru Do meu tempo de menino Ai, Caruaru Do meu tempo de menino Simbora! Simbora! Mais dá-nos a papai cantar, né? Simbora! Simbora! A primeira natal Do meu tempo de menino Onde está a papai cantar, né? Mas dá-nos a papai cantar, né? Simbora! 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 Onde está a papai cantar, né? Música 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 Olha que eu acho que é tempo de voltar na minha terra Eu vejo a minha gente que um dia deixei lá Eu vejo água de coco e começa na patel Comer carne de sol, uma reunião de mar Para que o tempo não estraga esse prazer Vontade não me importa mas eu tenho que esperar Eu fico por aqui de saudade agora Eu boto o pé na estrada que é pra ver o que vai dar Pernambuco eu prometo que não vou me faltar Até o fim do ano Eu juro pelo amor pra você eu vou voltar A saudade é danada Mas eu tenho que esperar Antes do fim do ano Você pode ter certeza por aí eu vou chegar Olha que eu acho que é tempo de voltar na minha terra Eu vejo a minha gente que um dia deixei lá Tomar água de coco e começar na patel Comer carne de sol, banho de mar Tomara que o tempo não estraga esse prazer Vontade não me importa mas eu tenho que esperar Eu fico por aqui de saudade agora Eu boto o pé na estrada que é pra ver o que vai dar Pernambuco eu prometo que não vou me faltar Até o fim do ano Eu juro pelo amor pra você eu vou voltar A saudade é danada Mas eu tenho que esperar Antes do fim do ano Você pode ter certeza por aí eu vou chegar Viva o Mágico Camarão Viva o Azulão Viva o Zulé 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 Quando tu balança dá um mal na minha pança Quando tu balança dá um mal na minha pança Quando tu balança dá um mal na minha pança Quando tu balança dá um mal na minha pança Madrugada entrando e o fole gemendo Poeira subindo e o suor descendo Quem não tava bebo já tava querendo E eu trabalhando e assim dizendo Quando tu balança dá um mal na minha pança Quando tu balança dá um mal na minha pança Quando tu balança, dá um nó na minha pança A barra que brande eu naquele jogo Tava me esquentando, mesmo sem ter fogo Só batia a palma de perna puxada Como quem atira em unção pintada Quando tu balança, dá um nó na minha pança Quando tu balança, dá um nó na minha pança Quando tu balança, dá um nó na minha pança Quando tu balança, dá um nó na minha pança Segura! Aqui vai! Aqui vai! Aqui vai! A barra que brande eu naquele jogo Tava me esquentando, mesmo sem ter fogo Só batia a palma de perna puxada Como quem atira em unção pintada Quando tu balança, dá um nó na minha pança Quando tu balança, dá um nó na minha pança Quando tu balança, dá um nó na minha pança Quando tu balança, dá um nó na minha pança Fala, 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 Fala Fala, 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 Fala Fala, 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 Fala Fala, Fala Fala, Fala Fala, Fala, Fala Fala, Fala Fala, Fala Fala, Fala Fala, Fala Fala, Fala Fala, Fala, Fala Fala, Fala Fala Fala, Fala Fala, Fala 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 Fala, Fala 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 Mas manda uma blusa a outro, deu uma blusa a outro E me abandonou, porque Tanto que fiz com você, nada de se agradecia Meu Deus, o que eu vou fazer pra me casar com Maria? Se quiser amor, eu dou Se quiser cair, pra mim eu dou Mas se quer meu beijinho, o que você quer de mim, querida? Eu clando pra você agora, já vai! Vai, está bom! Que blusa linda, eu comprei pra ela E por causa dessa blusa eu perdi minha amada Por causa dessa blusa eu perdi minha amada Mas se quiser, pra se quiser, pra E você vai tomando conta da vida que tu queria viver Da vida que tu queria viver A mulher que eu mais amava deu a blusa a outro, deu a blusa a outro E me abandonou, porque Tanto que fiz com você, nada de se agradecia Meu Deus, o que eu vou fazer pra me casar com Maria? A mulher que eu mais amava deu a blusa a outro, deu a blusa a outro E me abandonou, porque Tanto que fiz com você, nada de se agradecia Meu Deus, o que eu vou fazer pra me casar com Maria? E se quiser amor, eu dou Se quiser carinho, eu dou Se quer meu beijinho, eu dou O que você quer de mim, querida? Vamos ver agora Pra onde? É um porró de caruaru, meu filho Obrigado, mestre Obrigado, mestre Esse é meu mestre O nosso acordeonista Eu tô levando pra Manaus, Porto Alegre, Roraima E a Venezuela Olha, em 2014 eu gravei o CD Forró Made in Caruaru E esse disco me levou a lugares que eu jamais imaginaria Fazer turnês fora Hoje eu sou um dos grandes representantes do SP Forró no Nordeste Um instituto que começou bem pequenininho lá no Sudeste E hoje vem se tornando gigante pelas parcerias Hoje eu sou um dos representantes Comecei lá atrás com o pessoal E com esse mesmo disco A gente ganhou o prêmio da música pernambucana 2016 Como o melhor disco de forró de 2016 Pra mim é uma honra representar Caruaru Em todos os lugares que eu vou do mundo E vem novidade aí pra vocês Forró Made in Caruaru Acunha A Zulão pediu Forró pra cantar no pé de serra Eu lhe fiz um forró bem desenhado E vai ser um sucesso em sua terra Eu fiz um forró bem desenhado E vai ser um sucesso em sua terra Um forró como cantava Gonzaga Inspirado na flor do pulo Com a beleza da voz de um poeta Que a Bahia chamava de Lindu Nas oitavos lemórios retrata o luto É a voz da poesia do Matuto É o forró Made in Caruaru 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 Eu falei Azulão pediu Um forró pra cantar no pé de serra Oi Azulão Azulão pediu Um forró pra cantar no pé de serra E eu lhe fiz um forró bem desenhado E vai ser um sucesso em sua terra Eu lhe fiz um forró bem desenhado E vai ser um sucesso em sua terra Um forró de batida estilizada Se esqueceu que as é branca e do azul Mas não mata a raiz de um poeta Que arranca do fundo do baú O forró e o baião pra o seu reduto O artista é a alma do produto É o forró made em Caruaru 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 Bonito Azulinho Azulinho São as emoções Azulão pediu Forró pra cantar no pé de céu Azulão pediu Forró pra cantar no pé de céu E eu lhe fiz um forró bem desenhado Que vai ser o sucesso em sua terra Fiz um forró bem desenhado Que vai ser o sucesso em sua terra Um forró como cantava Luís Monsaga Inspirado na flor do mulungu Com a beleza da voz de um poeta Que a Bahia chamava de Lindu Mas voltava os demóis Retratam o luto É a voz da poesia do Matu É o forró made em Caruaru É o forró made em Caruaru É o forró made em Caruaru Eu falei Azulão pediu Forró pra cantar no pé de céu Azulão pediu Forró pra cantar no pé de céu Eu lhe fiz um forró bem desenhado Que vai ser o sucesso em sua terra Eu lhe fiz um forró bem desenhado Que vai ser o sucesso em sua terra Um forró de batida estilizada Se esqueceu de asa branca e do ação Mas não mata a raiz de um poeta Café É o forró made em Caruaru É o forró made em Caruaru Obrigado gente Olha Você recebeu meu filho Ele meio que tá me recebendo Obrigado pra tudo Eu até chorei É uma honra pra mim São até maus dois Vocês não sabem da felicidade de hoje Chegar na casa da minha mãe E ela me dizia assim Meu filho Seu pai Quer estar com você No São João na Roça No Juá Cantando com você Vocês não sabem o quanto é Importante pra mim isso Como pessoa Como ser humano Porque Eu tentei E me contei até agora É muito importante Pra o artista Ser reconhecido também Na sua cidade E a gente tá trilhando isso A cada instante E estar com ele no palco vivo O tanto que ele representa Pra gente Caruaruense Não tem como Não tem como manter Manter-se firme aqui Não tem como não se emocionar Só se não for ser humano Obrigado gente Pelo carinho de vocês Com o mestre É pra ele E por ele Obrigado por tudo gente É Valeu meu irmão Qualquer coisa É a mesma coisa Viu Obrigado mestre Eu quero chamar também aqui agora Um artista nosso Fez o maior sucesso Lá na Casa Rosa Todo mundo comentando Viu Erlo É uma menina jovem Apenas 15 anos de idade E eu quero dar oportunidade Que eu tive essa oportunidade Lá atrás E eu gosto de fazer O que fizeram comigo Trazer novas pessoas Pra vocês conhecerem Tayane Torres Boa noite gente Muito gratificante pra mim Estar cantando aqui É Eu estou muito emocionada É Quero agradecer muito A Alexandre Azulinho Por essa oportunidade Porque assim É muito difícil Né E é isso Pode começar Vou acabar com tudo aqui Hoje resolvi ter uma noite diferente Convidou as amigas pra sair Tava distante de você Eu desisti Tô virando dose de água adente nessa mesa Fazendo mistura de whisky e cerveja Já tô ficando bêbada Tá dando a hora de ir embora Eu vou chamar meu 99 agora Porque tem água aqui dando errado Mensagem de desatualizado Meu GPS tá bugado Já tentei outro endereço Mas não consegui Minha localização Só pega aí Mas meu coração Não consegue Perdi Meu GPS tá bugado Já tentei outro endereço Mas não consegui Minha localização Só pega aí Mas meu coração Não consegue Perdi 99 em todas as plataformas digitais Viu? Daiane Torres Sucesso autoral Tô meando dose de água adente nessa mesa Fazendo mistura de whisky e cerveja Já tô ficando bêbada Tô bozinha Tá dando a hora de ir embora Eu vou chamar meu 99 agora Porque tem água aqui dando errado Mensagem de desatualizado Meu GPS tá bugado Já tentei outro endereço Mas não consegui Minha localização Só pega aí Mas meu coração Não consegue Perdi Meu GPS tá bugado Já tentei outro endereço Mas não consegui Minha localização Só pega aí Mas meu coração Não consegue Perdi Tayhane Torres Obrigada, gente Valeu, Tayhane Sucesso e talento nosso Vocês gostaram? Gostou, Elo? É boa, né? Tinha que fazer o meu merchan agora, né? Agradecer a prefeitura de Caruaru E a gestão do prefeito Rodrigo Pinheiro O governo de Pernambuco Fundação de Cultura de Caruaru O presidente Filho de Lídio Cavalcante Amigo de papai É o Cavalcante E também o vice-presidente Marcinho Conheço de muito tempo aí já também Agradecer a toda a coordenação, né? O coordenador de show Leonardo tá aí Leonardo Leite Tá trabalhando, né? Tá trabalhando Leonardo Leite Todos que fazem a Fundação de Cultura Num contexto geral Vamos de forró E essa aqui É nossa também Todas as plataformas digitais Quem aqui já sofreu com alguém Falando mal Da gente pelas costas É ruim, né? Diz que gosta da gente Mas por trás Toma facada Acontece com todo mundo, né? Fica falando da gente Enfim Aí a gente faz o quê? Faz música Simó! Você vai fazer assim, ó Vai falar pra essa pessoa assim, ó Oh, nem aí Se andam falando mal de mim Oh, nem aí Se andam falando mal de mim Desde o tempo de papai Sempre foi assim Desde o tempo de papai Sempre foi assim A boquinha que mais fala É a que não aguenta ouvir Tô, nem aí Se andam falando mal de mim Tô, nem aí Se andam falando mal de mim Desde o tempo de papai Sempre foi assim Desde o tempo de papai Sempre foi assim Todas as andam falando mal de mim Oh, nem aí Todas as andam falando mal de mim Desde o tempo de papai Sempre foi assim Desde o tempo de papai Sempre foi assim A boquinha que mais fala É a que não aguenta ouvir Quando eu canto o borró Ela vai dançando assim Mas quando eu canto o borró Ela corre pra curtir Quando eu canto o borró Ela vem dançando assim Mas quando eu canto o borró Ela corre pra curtir Oh, nem aí Oh, nem aí Se andam falando mal de mim Sempre foi assim, a boquinha que mais fala É a que não aguento ouvir quando eu canto o forró Ela vem dançando assim, mas quando eu canto o forró Ela corre pra curtir, mas quando eu canto o forró Ela vem dançando assim, quando eu canto o forró Ela corre pra curtir Olha o swing da Zulinho! Quem gostou faz barulho! Eu tô no segundo distrito Alô, João! E essa a gente compôs junto, viu? Outro caruaruense, Nerilson Busca Pé E vai estar logo logo nas plataformas digitais Quem canta assim como eu, Tome Coco No estilo do azulão, no estilo de assim A cobrada do coco que eu tiro Tem um coco trocadilho feito pra você Vai entender sem a língua da mandoba Pegue minha sobra que não é coco, bebê A cobrada do coco que eu tiro Tem um coco trocadilho feito pra você Vai entender sem a língua da mão Só pra que não é coco, bebê Não é coco, bebê Não é coco, bebê Mas o meu coco é pra comprar e vender Não é coco, bebê Não é coco, bebê Mas o seu coco é pra comprar e vender Não é coco de massa de tapioca Nem beijo de mandioca Nem milho de manguça Palme Silva, azulão, jatos do pandeiro Já sim, Silva dizia que foi o canavieiro Canta quem sabe cantar Quem canta assim como eu Não faz sucesso, mas é feliz Quem faz sucesso não canta assim como eu Defendendo a cultura de raiz Quem canta assim como eu Não faz sucesso, mas é feliz Quem sabe é Deus Defendendo a cultura de raiz A cocada do coco que eu tiro Tem um coco trocadilho feito pra você Pra entender sem a língua da mandona Pegue minha sobra que não é coco, bebê A cocada do coco que eu tiro Tem um coco trocadilho feito pra você Pra entender sem a língua da mandona Pegue minha sobra que não é coco, bebê Não é coco, bebê Não é coco, bebê Mas o meu coco é pra comprar e vender Não é coco, bebê Não é coco, bebê Mas o meu coco é pra comprar e vender E não é coco de massa de tapioca Nem beijo de mandioca Nem milho de mamboza Palme Silva, azulão, jatos do pandeiro Já sim, Silva dizia que foi o canavieiro Canta quem sabe cantar Quem canta assim como eu Não faz sucesso, mas é feliz Quem faz sucesso não canta assim como eu Defendendo a cultura de raiz Viva a cultura nordestina e o seu flopó Olha Olha Outra vez Essa tá no meu disco Eu vou fazer um bom contrato no Japão Eu chuto na coelho Eu chuto forte, bato-me com os dois pés Com uma camisa 10 eu posso desequilibrar Eu sou daquele que quando bato o escanteio Ainda corro para o meio querendo cabecear Eu sou daquele que quando bato o escanteio Ainda corro para o meio querendo cabecear Disciplinado eu não jogo violento O meu talento virou notícia do sul E se aqui eu me chamo Sebastião Lá no Japão eu sou xianti Ximixu E se aqui eu me chamo Sebastião Lá no Japão eu sou xianti Ximixu Eu vou fazer um bom contrato no Japão Eu vou mostrar como se joga no Japão Eu vou fazer um bom contrato no Japão Eu vou mostrar como se joga no Japão Segura o copo É Maria, Maria Rosa, Morena Geraldo Chega nega, bonitosa, não deixe o fogo apagar O fogo que eu mato é o fogo bem remexido Se um cabra não for sabido, deixe o coqueiro virar Segura o copo negando, corra bolada O meu corpo tá seguro no seu bisuinha, tá zoando Segura o copo negando, corra bolada O meu corpo tá seguro no seu bisuinha Maria, segura a saia, me jura que eu te juro Segura que eu seguro no balanço do gansar Entre no coco, pegue na mão de um caboclo Na sala que tem um coco, caboclo que é vadiado Segura o copo negando, corra bolada O meu corpo tá seguro no seu bisuinha Segura o copo negando, corra bolada O seu corpo tá seguro no seu bisuinha Rosinha sentou na pipa, Maria bateu na cuia Na sala tem uma turha de moço fumando um goia Eita, pinóia, gotilei, perdi a toca O meu goia caiu da boca na boca de Maria Segura o copo negando, corra bolada Que o meu corpo tá seguro no seu bisuinha Segura o copo negando, corra bolada Segura o copo negando, corra bolada O meu corpo tá seguro no seu bisuinha Segura o copo negando, corra bolada Olha a sanfoneira de luar Maria, 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 Rosa, Maurena, Geraldo Chega negando, viçosa, não deixe o fogo apagar O corpo que eu canto é coco bem remexido E se o cabra não for sabido, deixa o coqueiro virar Segura o copo negando, corra bolada O meu corpo tá seguro no seu bisuinha Segura o copo negando, corra bolada Pula mané, pula de gozo Pula mané, pula de gozo Pula mané, pula de gozo Mané gostoso é do pau com um cordão Pula de gozo quando a gente aperta a mão Pem a lembrança não tem um mané gostoso Nunca foi criança, nunca foi treloso Olá, mané, olá de gozo, olá, mané, mané, gostoso Olá, mané, olá de gozo, olá, mané, mané, gostoso O bisavô comprava pra vovô, e o vovô comprava pra meus pais Também pra mim, papai, meu tio, comprou, e pra meus filhos eu vou comprando mais Olá, mané, olá de gozo, olá, mané, mané, gostoso Olá, mané, olá de gozo, olá, mané, gostoso Com o azulão, meu maneta, magrinho azulão Bito Lucena, casinha de pá Voltou de novo Sabe por que? Porque casinha de pá é uma música que retratou em todo canto do nordeste É do meu amigo Juventus Bito Lucena Vem cá Bito Simão Vem tocar, papai, vem cantar comigo Eu moro no seio da mata Lá se ouve cantar o passarinho e o rão da pequena cachoeira Lá se ouve cantar o passarinho e o rão da pequena cachoeira Meia-noite a cascada silencieira E o vento balança a palmeira E manhã um xaxão de bananeira Cantar o bairro cantar o bairro cantar o bairro Eu moro no seio da mata Não troca esta minha residência Nas maiores fortunas de ninguém Eu moro no seio da mata Eu moro no seio da mata Eu moro no seio da mata Numa casa de folha de palmeira Laceou o cadáver, o passarinho E o rocalhado, a pequena cachoeira Eu moro no seio da mata Numa casa de folha de palmeira Laceou o cadáver, o passarinho E o rocalhado, a pequena cachoeira Meio cabra amarrada, a noitão Um espigado, um cachorro, um bom de caça Uma cabuca que me beija e me abraça E minha mãe me trata muito bem E os mochulhos que minha casa tem Todos eles foram a minha aparência Eu nunca me chamo de residência Nas maiores fortunas de ninguém Viva Azulão e Brito Lucena Grandes ícones da nossa música brasileira É como dizia Roberto e o Carlos São as emoções É como dizia Roberto e o Carlos São as emoções Conhece essa aqui ó Tem dó de mim, menina da capoeira Vem cá minha beiradeira Só vivo pra me querer Vou me mandar pegar a manhã do meio Pra estar nessa brilhanteira Melhor longe de você Ela tem o cheiro da flor do pereiro Jurema florando Prodita que só madrugada que a brilhante Chegando e ficando pra rediriver Faz a pompeando sem glama Que vem da terra moiada Aonde se planta e a planta Esperando e me planta no seu coração Ela tem o cheiro da flor do pereiro Jurema florando Prodita que só madrugada que a brilhante Chegando e ficando pra rediriver Faz a confiança Que vem da terra moiada Aonde se planta e a planta Esperando e me planta no seu coração Sem dó de mim, menina da capoeira Vem cá minha beiradeira Só vivo pra me querer Vou me mandar pegar a manhã do meio Pra estar nessa brilhanteira Melhor longe de você Ela tem o cheiro da flor do pereiro Jurema florando Prodita que só madrugada que a brilhante Chegando e ficando pra rediriver Faz a confiança Que vem da terra moiada Faz a confiança Que vem da terra moiada Aonde se planta e a planta Esperança Menina e me planta no seu coração Ela tem o cheiro da flor do pereiro Jurema florando Jurema florando Jurema florando Prodita que só madrugada Chegando e ficando pra rediriver Faz a confiança Que vem da terra moiada Aonde se planta e a planta Esperança Eita gota Eu chaleiro tanto ela E ela chaleiro a mim Quem tem seu amor chaleiro Quem tem seu amor chaleiro Quem tem a boca é assim Eu chaleiro tanto ela E ela chaleiro a mim Quem tem seu amor chaleiro Quem tem seu amor chaleiro E quem tem seu amor faz assim O que ela pega eu dou O que ela manda a fazer eu faço Pra não existe fracasso Nessa nossa comissade Eu chamo de verdade, e ela se considera Porque tem amor chaleira, a mãe se maldade Eu chamo de verdade, e ela me deixou a mochaleira E a boca faz assim Eu chamo de verdade, e ela me deixou a mochaleira E a boca faz assim Olha aí quem encontrar, amor puro de verdade Encontre a felicidade, e o prazer de viver Precisa você fazer, ouça bem o meu conselho Faça dela um espelho, chaleira pra não perder Quem gostou mais barulho, Caruaru? Obrigado! É uma honra estar com meu pai, o mestre Azulão Como eu falei no início, vocês não sabem A alegria de hoje, de poder chegar em casa Dizer que hoje é o dia do meu show Hinaldo Feitosa tá por aí, ele sabe quanto é difícil Trabalhar aqui Hinaldo! E segurar as emoções, né Hinaldo? Fale aí, Hinaldo! Porque não é fácil Quem é caruaruense conhece a história de Azulão E ele dizer que queria estar aqui comigo no meu show Fazia questão de estar aqui no Juá Com a gente aqui nessa noite maravilhosa Prestigiando o nosso show Pra mim é uma honra, porque ele pra mim é tudo E eu sem ele não sou nada Azulão Outra coisa, gente Obrigado, pai Eu não enjoo de estar no Juá Eu gostei do Juá Num papo que eu tô fedendo a velha Amigo antes do PIF Um abraço a todos os amigos aqui, presente Obrigado, mestre Tchau E agora eu vou cantar uma composição do meu parceiro aqui também A gente vem fazendo muita coisa junto Luan Nascimento Revelação do Caruaru aí na seu fone e na voz também Vamos lá, Luan Coraçãozinho Eu sinto saudade, mas não te liguei Lembrei dos seus beijos e não me segurei Vendo seus histórios eu também chorei Este papo por aí não lhe procurei Eu tô tentando, mas tá muito complicado Pois meu coração é fraco Se entrega logo de uma vez Coraçãozinho Eu sinto saudade, mas não te liguei Eu sinto saudade, mas não te liguei Lembrei dos seus beijos e não me segurei Vendo seus histórios eu também chorei Quis te procurar e não te procurei Eu sinto saudade, mas não te liguei Eu sinto saudade, mas não te liguei Pois eu não quero sofrer eu também Mas olha o que você me fez Olha o que você me fez Essa é pra se apaixonar, hein? Pode cantar pro seu amor Tô beijó, tô beijó, vai do ar O meu prazer é estar perto de você Quando estou longe eu fico doido pra lhe ver O seu amor me domina, me maltrata Me escraviza, me massacra Até me faz sofrer O seu amor me domina, me maltrata Me escraviza, me massacra Até me faz sofrer Mas já estou sabendo Que você tá me querendo Que está quase morrendo de amor Com essa notícia Meu coração bateu forte Tum, 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 tum Eu aqui estou Pra lhe dar amor Pra lhe dar amor Pra lhe dar amor O seu amor me domina, me maltrata Pra lhe dar amor Pra lhe dar amor Eu aqui estou Pra lhe dar amor 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 Com o gosto Com o gosto do amor Com a lhe dar amor Com a lhe dar amor Com o gosto do 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 amor Paracondeira condona, Paracondeira ela é Como o neném Vem assim ó No encontro entre a beleza e a pureza Desabrochou a rosa bonita, morena, meu amor Desabrochou a rosa bonita, morena, meu amor Eu não sabia que se chamava Maria Mas já dizia, meu bem, como eu te quero Brincar de mim, me quer mais, meu bem, o que eu quero É me ganhar com teu perfume que tem cheiro de amor Te dar um beijo apreciando a natureza Que fez a química perfeita Depende do teu calor Vai contentar a beleza e a pureza Desabrochou Rosa bonita, morena, meu amor O encontro entre a beleza e a pureza Desabrochou a rosa bonita, morena, meu amor Não encontro entre a beleza e a pureza Desabrochou a rosa bonita, morena, meu amor No encontro entre a beleza e a pureza Desabrochou a rosa bonita, morena, meu amor No encontro entre a beleza e a pureza Desabrochou a rosa bonita, morena, meu amor Eu não sabia que se chamava Maria Mas já dizia, meu bem, como eu te quero Brincar de mim, me quer mais, meu bem, o que eu quero É me ganhar com teu perfume que tem cheiro de amor Te dar um beijo apreciando a natureza Que fez a química perfeita Que tem no teu calor Vai contentar a beleza e a pureza Desabrochou a rosa bonita, morena, meu amor No encontro entre a beleza e a pureza Desabrochou a rosa bonita, morena, meu amor Sei que as orquídeas, daias e margarinas Ao ver sua beleza Se um dia despertou e vieram me dizer Que beleza não foi mesmo Mas o que eu sinto é puro encanto Tem disso de amor Que não revela mistério A obra de arte da natureza Que me pegou de jeito Meu coração levou É contentar a beleza e a pureza Desabrochou a rosa bonita, morena, meu amor Encontro entre a beleza e a pureza Desabrochou a rosa bonita, morena, meu amor Essa é de 2010 Primeiro CD de Azulinho Lançado em Garuaru Capital do fome O encontro entre a beleza e a pureza Esse show de hoje É totalmente dedicado ao meu mestre, professor Azulão E a todos vocês caruaruenses Obrigado, gente Obrigado, gente De coração, valeu Segundo Distrito Juá Obrigado ao prefeito Rodrigo Pinheiro Agradecer mais uma vez Ao governo de Pernambuco Fundação de Cultura de Caruaru Presidente Erlon Cavalcante Vice-presidente Márcio Santos Coordenação de shows Leonardo Leite E toda a equipe que se faz presente Rapaziada da K9 O Dinho no som Todo mundo aí fazendo esse som maneiro pra vocês Obrigado, gente E vamos de forró Conversa é pouca Conversa é roubo de tempo Fumaça não assa carne nem bafo de boca Cozinha ouro Segundo Balan Deixa eu ver se eu aprendi Deixa eu ver se eu aprendi Eu vi trofé de cabal Eu vi cancela bater Eu ligo amor Ai 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 É o meu bem-querente Tupé de cabal Eu vi cancela bater Eu ligo amor Ai 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 É o meu bem-querente Hoje é de chuva Da noite e não dá Da manhã e ralã Depois é pra voada Se quanto eu lembro É da poeira Levada Segunda pisada Não dou banho tá banho Eu vi trofé de cabal Eu vi cancela bater Eu ligo amor Iai ai 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 Aai ai ai É o seu bem-querente Eu ligo Mitro Bé de cabal Eu vi cancela bater Eu ligo amor Ai, 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 é o meu bem-vindinho Chã, chã, dedança que a gente Dança no pé, dinheiro, saúde, mulher É coisa que a gente gosta Em uma palhosa a gente tem satisfação Da vida a Santo Antônio, a São Pedro e São João Segura o balanço Eu vi tropé de cavalo Eu vi que a cela bate Eu vi do amor, ai, 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 ai Ai, 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 é o meu bem-vereiro Eu vi tropé de cavalo Eu vi que a cela bate Eu vi do amor, ai, 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 ai Ai, 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 é o meu bem-vindinho Hoje é de chuva, da noite, do mar, da manhã, de reto Depois é todo o ano, subjeto é limoeira, poeira Levanta, segura a piscina da local, mas a manga Eu vim tropejar, eu vim casela bater Meu lindo amor é ia ia, ia ia é o meu bem querer Eu vim tropejar o cavalo, eu vim casela bater Meu lindo amor é ia ia, ia ia é o meu bem querer Chachada é dança, cachena, dança no banheiro, saldinho É coisa que a gente gosta, em uma palhaça a gente tem satisfação Da vidação, da vidação, da vidação, saldinho Uma casa de taipa ao lado da estrada Tem a sombra de um velho cajueiro Um fogo de lenha fervendo a água Do café que prepara o sertanejo E chega a noitinha, fica pensando Amanhã será que vai chover Na terra que está seca há quase um ano E para dar Deus para lhe proteger Ai, 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 vida doia Ai, 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 vida doia Sertanejo, trabalho e nada luta A não ser uma rede e um lençol Ai, 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 vida doia Azulão Ai, 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 vida doia Sertanejo, trabalho e nada luta A não ser uma rede e um lençol Uma casa de taipa ao lado da estrada Tem a sombra de um velho cajueiro Um fogo de lenha fervendo a água Do café que prepara o sertanejo E chega a noitinha, fica pensando Amanhã será que vai chover Na terra que está seca há quase um ano E pela vez para lhe proteger Ai, 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 vida doia Ai, 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 vida doia Sertanejo, trabalho e nada luta A não ser uma rede e um lençol Ai, 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 vida doia Ai, ai, vida doia A não ser uma rede e um lençol E tem um lençol Quem segura a emoção? Meu amor me deixou aonde eu vou parar Embarra nos volteios lá no balanço do mar Meu amor me deixou aonde eu vou parar Embarra nos volteios lá no balanço do mar Eu carro no chão, faço casa pra morar Outro amor vou encontrar a quem dá meu coração Viver sozinho é coisa que não dá pra mim Se quer ver o que é ruim, vai viver solidão Meu amor me deixou aonde eu vou parar Embarra nos volteios lá no balanço do mar Meu amor me deixou aonde eu vou parar Embarra nos volteios lá no balanço do mar Eu agora sou feliz, outro amor já encontrei É tramo e vem, vai dar um lar de quem se quer Só são três coisas que pra mim eu faço fé É saúde e dinheiro, eu amo a mulher Quem gostou mais barulho? Olha gente, o São João começou aqui na roça Erlon sabe disso O pai dele foi um dos responsáveis Também por trazer as caravanas do São João E junto com Ivan Bulhões Fez com que e tantos outros artistas Caruaru é o maior celeiro de artistas O maior exportador de arte A gente é bom na cultura mesmo Porque a gente tem a dança O Bacamarte, a banda de Pífano O trio Pé de Serra E os cantores novos E a velha guarda da nossa música caruaruense Que faz sucesso no mundo afora No mundo inteiro A gente pode dizer que temos grandes artistas E representamos muito bem Caruaru Quando a gente sai daqui da nossa terrinha Eu tenho orgulho de dizer que sou azulinho Filho de azulão de Caruaru Puxa, Luan A gente tá chegando ao finalzinho do show E daqui a pouquinho tem outro mestre Mestre Genaro vai se apresentar pra vocês daqui a pouquinho Viva os mestres! Viva os mestres! Dia 17 de maio Em todas as plataformas digitais Bota lenha na fogueira Quero ver fogo queimar Quero arrasta pé Quero forrosar Quero alegria Quero animação Caruaru pega fogo Na noite de São João Quero alegria Quero animação Caruaru pega fogo Na noite de São João Quero forró Quero forró ao redor da fogueira A noite inteira Vamos festejar Nosso forró É um grande exemplo São João de todos os tempos A tradição não vai parar Nosso forró É um grande exemplo São João de todos os tempos A tradição não vai parar São João na roça e na rua A festa é sua Em toda a região São João é a festa do povo Todo ano é novo Mais amor Mais emoção Os João é a festa do povo Todo ano é novo Mais amor Mais emoção Viva Caruaru A capital do forró Obrigado gente Até a próxima Se Deus quiser Valeu Caruaru Obrigado Fundação de Cultura e Turismo De Caruaru Prefeito Rodrigo Pinheiro Erlon Cavalcante Presidente Vice-presidente Marcinho Sanz Toda a equipe da Fundação Obrigado Governo Está de Pernambu Valeu Gê Adeus minha rosa Adeus meu amor Até Paruano Se nós me for Adeus minha rosa Adeus meu amor Até Paruano Se nós me for Adeus minha rosa Adeus meu amor Até Paruano Se nós me for Adeus minha rosa Adeus meu amor Até Paruano Se nós me for O café de Josué Apanhadeira apanhou Josué satisfeito Fez teja e inventou Deu comida todo bom De caixa salto ao cadu Zamponeira animou Show, rali com fé Todo mundo arrasta o pé Porque o barra começou Acabou! O barra de Josué Adeus minha rosa Adeus meu amor Até Paruano Se nós me for Adeus minha rosa Adeus meu amor Até Paruano Se nós me for O café de Josué Apanhadeira apanhou As duetas se fez Fez teja e inventou Deu comida todo bom De caixa salto ao cadu Poloão se animou Puxou o fólico ao pé Quando o mundo arrasta o pé Porque o forro acabou! Baixinho, baixinho, baiana Na guitarra, Denison Nos vocais, Vanessa No triângulo, Al Souza No Zabumba, Thiago Na bateria, Robson Lake No contrabaixo Diretamente de panelas De... Panelas Caio Reis Essa é a banda de Azulinho e Azulão Obrigado, Caruaro!